O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui Mas que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez Aqui, o que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui Mas que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez Aqui Te desejamos outra vez e pra sempre Seja Jesus Nosso Amigo Santo Espírito Vem aquecer os corações Vem, vem, vem Vem com cura e todo o Seu poder Jesus E vem manifestar os Teus sinais O que dizer, o que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui Muito mais Mas que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez Outra vez Aqui O que dizer, o que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui Faz 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 o que Tu tem que fazer Sendo que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável Faz Faz o que Tu queres Faz o que Tu queres, Jesus Faz o que Tu queres, Jesus Jesus Faz de novo Faz de novo O Teu povo Clama-te mais uma vez De novo Faz de novo Faz de novo O Teu povo Clama-te mais uma vez De novo Faz de novo Faz de novo Faz de novo O Teu povo Clama-te mais uma vez De novo Faz de novo Sabe o que eu aprendi nessa caminhada? É que tudo que nós vimos na Bíblia é incrível, incrível, incrível Mas o meu coração queima porque ela mesma diz A palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram Eu amo o que aconteceu em Atos 2 Eu creio o que Ele quer fazer novamente E isso será um romper para um novo tempo Um romper para coisas que jamais foram vistos sobre esta terra Nós declaramos, meu Pai, debaixo da Tua palavra, debaixo da Tua autoridade Que nós vamos ver sobre esta terra coisas que olhos não viram E que ouvidos não ouviram Revelações da Tua presença cada vez mais profundas Vem e queima, meu Pai, como em Atos 2 Vem e queima, Deus Vem e queima-nos, ó Deus Vem e manifesta o Teu poder Nos une, meu Pai Nos une cada vez mais neste lugar, meu Pai, da Tua presença E faça de novo Porque é assim, meu Pai, que temos sede É assim que nós te pedimos, meu Pai É assim, meu Pai, que nós nos rasgamos diante de Ti, ó Deus Que nós queremos que o Senhor venha Porque este lugar é Teu Este lugar é Teu A Tua vida, meu irmão, pertence a Ele A Tua casa pertence a Ele Tudo, tudo, tudo pertence a Ele Foi Ele quem fez, você é Dele Foi criado para um propósito Então peça para que Ele venha Que Ele abra o Teu coração Que Ele encontre morada dentro do Teu coração Vire a chave, meu irmão Vire a chave, minha irmã Deixe que Ele entre Deixe que Ele entre Ele está a porta batendo Porque nós somos Dele Então venha e faça mais uma vez, Espírito Santo Que esta noite, que este dia, que esta manhã Que este momento, meu Pai Seja, meu Pai, marcado pela Tua presença E eu sinto, meu Pai, que está sendo declarado neste momento Algo que nunca foi declarado sobre este planeta Coisas, meu Pai, que as pessoas já pediram Mas isso, meu Pai, há mais Há mais, Deus Há mais, Deus Há mais, Deus Há mais, há mais, há mais Há mais, há mais Há mais, há mais Vem, 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 vem Eu quero entrar, eu quero fazer muito massa Como o Senhor tem sido O coração do Pai tem sede O Espírito do Senhor geme Sim, sim, sim Pelos filhos Pela manifestação Ah, natureza, natureza aguarda ansiosamente Boa manifestação Ah, quanto serão revelados os filhos Boa manifestação Ah, Deus Pai, sabemos que é uma oração tão ousada Porque tudo que, meu Pai, lemos na Tua palavra é incrível Lemos coisas que ainda nem conseguimos viver Mas nós queremos mais Nós não duvidamos da Tua bondade Um tempo de cura, de restauração Um tempo que ouviremos testemunhos de cânceres sendo expelidos em nome de Jesus De pessoas sendo libertas De prisões, de vícios, de cadeias Como nunca aconteceu antes Isso é avivamento Meu Pai, nós não pedimos por nós mesmos Deus, pedimos, meu Pai, pela Tua Pela Tua vontade Oh, Deus, que sabemos que o Senhor é o dono de todas as coisas Está esperando que os filhos chamem Esta terra é a esperança O sistema jaz no maligno, meu Pai Mas o Senhor criou cada coisa Meu Pai, queremos ser uma voz profética Apenas, meu Pai, trazer a Tua presença E te devolver tudo que é Teu Faz, meu Pai, faz Faz, meu Pai Faz, meu Pai Quero Tua presença Eu quis fazer O que fazer O que fazer Eu te sinto aqui, papai Eu te sinto aqui O que fazer O que te sei Quando tu fez Eu te sinto aqui Eu te sinto aqui Mas bem-vindo Eu te sinto aqui Mas bem-vindo Nós te desejamos Outra vez Eu te sinto aqui 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 Jesus Não importa mais Ti Constância Adorarei Adorarei Somente a Ti Jesus Te louvarei Te louvarei Te louvarei Farei 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 Não importa mais Ti Constância Constância Adorarei Adorarei Somente a Ti Somente a Ti Somente a Ti Jesus Somente a Ti Jesus Somente a Ti A Tua Presença A Tua Presença Palavras Palavras faltarem na Tua Vida Adorarei Quando não houver mais chão Abra as asas E adore Obrigado 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 por nos curar Deus Obrigado Meu Deus Amém Comúnticos Amém 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 Legenda Adriana Zanotto